Fico radiante com a vinda do Dr. Guilherme, porque é sempre mais uma força, como se fala assim, e uma segurança que nós precisamos. E eu gostei muito do que ele falou. Não vamos falar do que já fizemos, e sim mostrar o que nós podemos fazer. Então, quando nós nos vemos aqui, cada arbitrariedade que o STF comete, cada coisa que... Que todo dia agora é uma bomba, né? Então, os movimentos se tornam até que meio enfraquecidos. Ué, mas será que nós não vamos conseguir? Será que não tem justiça? Está tudo aparelhado? O que nós podemos fazer? Então, hoje, Dr. Guilherme, você vai ter realmente que esclarecer muita coisa. E é bom saber que nós temos muita coisa que nós podemos fazer, que o povo pode fazer. Então, eu dou as boas-vindas e espero que realmente hoje a gente saia daqui bem fortalecido e acreditando que nós, o povo, podemos realmente mudar o rumo da história. Seja bem-vindo. Obrigado. 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 Obrigado.